Vassoura elétrica? Não, não, gente! Aspirador de pó vertical, a revolução na limpeza doméstica. Vocês pediram que eu falasse dos aspiradores de pó, então nesse vídeo vou explorar vantagens e benefícios. Trouxe três modelos pra vocês comprarem em 2023. Me chamam de Nandão e vocês estão no canal Nandão Te Explica. Aqui trago dicas e informações sobre eletrodomésticos e eletroeletrônicos, ajudando você a comprar o que procura, sem enrolação. Então deixa aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal. Simbora! E o primeiro modelo é o aspirador de pó vertical Ciclone Force da Filco. Se você está em busca de uma solução prática e eficiente para manter a sua casa limpa, o Ciclone Force é um bom produto com design moderno e compacto. Ele é super leve e fácil de manusear. Ele é dois em um também, gente, pois pode ser usado como vertical e também como portátil. Equipado com a tecnologia Ciclone, o Ciclone Force é capaz de separar as partículas de poeiras do ar, garantindo um ambiente mais saudável. E com uma potência de sucção muito boa, o Ciclone Force é capaz de capturar até mesmo as menores partículas de sujeira, garantindo uma limpeza profunda em todos os tipos de superfícies, desde pisos até estofados. E a sua potência são de 1250 watts. E na hora da limpeza, gente, é muito fácil. Seu filtro é removível e lavável com interior inox, tornando a limpeza mais fácil. É só retirar o compartimento de pó, jogar a poeira fora e está pronto novamente. É um produto com 1250 watts de potência, possui acessórios para cantos, frestas e estofados, é silencioso e está custando em média de 300 a 350 reais. E o segundo modelo é o aspirador de pó vertical Power Speed Ultra da Electrolux. Ele tem uma ótima potência também, que é de 1300 watts, fazendo uma boa limpeza com uma ótima sucção. Sua potência permite a remoção eficaz de sujeiras pesadas como ácaros, pelos de animais e até mesmo partículas finas de poeira. Ele oferece uma limpeza de alta performance em todos os tipos de superfícies, desde pisos até estofados. Ele conta com filtro EPA Allergy, que é capaz de reter até 99,9% das impurezas do ar. Isso garante uma limpeza mais saudável e um ambiente livre de partículas prejudiciais à saúde. O seu reservatório de pó tem uma capacidade também bastante considerável. O produto é dois em um, vertical e portátil. Tem um bocal permitindo um ângulo de 180 graus, tendo acesso a todos os cantos. Sua potência são de 1300 watts e está custando em média de 270 a 350 reais. Já o terceiro e último modelo é o aspirador de pó vertical Wap Magic. Se você busca um aliado na luta contra a sujeira, ele é um ótimo modelo também. Com design moderno e ergonômico, ele proporciona um conforto durante o uso, porque sua estrutura é leve e compacta, facilitando o transporte e a movimentação em diferentes ambientes da casa. Ele é dois em um e pode ser utilizado de forma vertical e portátil. E olha só, gente, ele possui cinco níveis de filtragem, pois ele captura um alto nível de poeira, deixando o ar mais limpo e puro. Ele separa as pequenas partículas. E além disso, ele possui a tecnologia Ciclone, que aumenta o seu poder de sucção, compactando a sujeira, deixando o filtro mais limpo, pois também a sua potência são de 450 watts, uma excelente potência. Ele acompanha alguns acessórios, como bico articulável, mangueira extensível e base MOP, o esfregão que permite você limpar o chão. E o produto tem também a tecnologia Ciclone, tem uma base carregadora com bateria de lítio com autonomia de até 30 minutos, possui três níveis de velocidade de sucção, e está custando, em média, 650 a 700 reais. Minhas considerações finais. Trouxe alguns modelos de aspiradores de pó vertical, mas trouxe também alguns pontos positivos e negativos para vocês analisarem bem o seu produto antes de comprarem. Vamos lá, ponto positivo. O aspirador vertical, ele é leve e fácil de usar, o que torna ideal para as tarefas de limpeza rápidas e frequentes. Já a sua forma compacta permite também a mobilidade e agilidade na hora de limpar diversos espaços da casa. E a maioria dos aspiradores verticais possuem um design que permite fácil imaginamento e eles ocupam menos espaço do que os modelos tradicionais. Já o seu ponto negativo, eu digo para vocês que os aspiradores de pó verticais é importante considerar a autonomia de bateria. Em alguns modelos, a bateria pode ter uma duração limitada, o que pode exigir recargas frequentes durante a limpeza ou limitar o tempo de funcionamento contínuo. Eu vou ficando por aqui, trouxe três modelos de aspiradores de pó vertical, as famosas vassouras elétricas, como muitos chamam. Se você tem dúvida de algum produto específico, deixa aqui embaixo nos comentários, que já já eu trago para vocês. Mas a pergunta que sempre faço, você tem dúvidas? Nandão te explica!